Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre as informações envolvendo o Neto LX Ele acabou se pronunciando e falando que sua ex-esposa quer mídia Também vou mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Kevin John Que ele ficou meio que triste porque a música Te Love não está concorrendo como música do Carnaval E assunto repercute nas redes sociais Mas antes de me dar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor de arroja Kevin John Como vocês sabem aí, ele estourou alguns meses atrás com a música Te Love Música essa aí que viralizou em todo o país Porém, o que que acontece rapaziada? Ele acabou fazendo um desabafo recentemente lá no seu Insta Onde segundo mesmo, a música Te Love era pra concorrer com uma das músicas do Carnaval E por ela não ser indicada pra ser uma das músicas do Carnaval Meio que ele ficou um pouco chateado com essa situação E acabou fazendo um desabafo Onde vem dividindo opiniões nas redes sociais Pensar pra vocês que eu tô... Meus fãs já me conhecem, perceberam que eu tô meio tristinho pra baixo Mas, né... A gente que lançou uma música pensando no Carnaval É bem complicado, é muita coisa, né? A Te Love, ela tava indicada pra música do Carnaval Eu não sei se ainda vai sair uma coisa oficial, mas... Pelo que eu vi, não saiu É uma música que cresce 10 milhões todo mês Eu não consigo entender, sabe? O tanto de coisa assim que acontece nesse meio Mas que enfim, entrega na mão de Deus Deus sabe todas as coisas O lance do Carnaval também Foi um negócio bem complicado pra gente É... A gente tentou de tudo Pra levar a Te Love pra Barrondina Mas não conseguiu Esperar em Deus, né? Ele sabe todas as coisas Trabalhar Fé em Deus A vida é difícil, mas não chega lá Bora Pois é, rapaziada Como vocês acompanharam aí O cantor Kevin, Johnny Acabando desabafando sobre essa situação Muito difícil aí a música Te Love chegar forte no Carnaval Até eu entendo o Kevin pelos números Que a música dele vem pegando Ele tem toda a razão de pensar dessa forma Porém, música hoje tá uma questão muito descartável Como por exemplo Essa música de Léo Santana, Zona de Perigo Agora ele tá tocando bem Mas daqui um mês, dois meses Vocês vão ver que essa música aí Já passou Então assim, as músicas hoje Ela tem prazo de validade Estourado Estourado dois meses Porque quando passa de dois meses As pessoas não querem ouvir mais É... Já foi aquela época de nós ouvir uma música E ficar um ano, dois anos ouvindo Hoje em dia não existe mais isso Isso só existiu de antes de... Antes de 2015 De 2015 pra cá Ninguém mais ouve uma música Mais do que dois meses Mas enfim, vocês acham que a música Te Love de Kevin Jones Tinha a chance de concorrer Como uma das músicas do Carnaval Vocês concordam com as falas dele? Diz aqui embaixo nos comentários Porque o seu comentário Ela é super importante E como vocês vêm acompanhando Essa novela envolvendo Nathalie X E a pensão De seu filho Com sua ex-esposa Yolanda É... Ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde Yolanda acabou fazendo Pronunciamento Onde segundo a mesma Durante três anos Nathalie X só pagou Quinhentos reais de pensão alimentícia E Nathalie X falou que ele estava pagando Meio que dois mil reais Como foi arbitrado E pelo juiz Porém É... Depois desse pronunciamento De Yolanda Nathalie X acabou fazendo Desabafo mais uma vez Porém Dessa vez em áudio Ele não gravou vídeo E tudo mais Ele acabou falando Que sua ex-esposa Meio que quer mídia Ela quer ser blogueira E tudo mais E mandou aí Meio que ela aproveitar Os quinze minutos de fama Veja um pouco aí Do que foi que Nathalie X Acabou falando Eu acho o seguinte A justiça dos homens Pode até falhar Mas a de Deus nunca Para essas pessoas Que ficam mentindo Com a Bíblia Deus vai pesar a mão Na hora do juízo final Ela tem que aproveitar Os quinze minutos de fama Já que ela quer ser blogueira Às custas de mentiras Para se promover Sempre paguei pensão Essa moça Nunca quis trabalhar E progredir na vida Só acho uma coisa Existe muitos juízes Na internet Já disse tudo O que eu pensava Nas minhas redes Se o juiz Arbitrou uma pensão De dois mil É porque só posso pagar dois mil Essa moça Nunca gastou um real Dela com o nosso filho E mentir assim Em público Gera processo Só para encerrar Não devo pensão Nunca devi E nunca vou deixar de pagar Agora 130 mil Para ela gastar Com ela própria Falou para minha mãe Que não precisava trabalhar Não era obrigada Só Deus na causa Só Deus na causa Mas tem gente Que se engana Com um lobo Vestido de ovelha Meu filho sempre teve Cuidados dela Eu pagando sempre A pensão Ela só dando Mingau de manhã Na hora do almoço A tarde e a noite Para o menino Por isso A intolerância A lactose Porque tem que sobrar Para ela gastar Ao invés de cuidar Da alimentação dele Em breve A justiça Vai me conceder A oportunidade De cuidar dele De verdade Meu filho Não é uma mercadoria Chega de chantagem Não vou mais Dar ibope a isso Sou cantor Não sou blogueiro E isso eu deixo Para ela Que tem tempo Para os haters Os juízes Da internet Pois é rapaziada Como vocês viram Neto LX Se pronunciando Sobre essa situação E Neto LX Reforçando aquilo Que ele já tinha Falado no seu primeiro Pronunciamento Que pagava Cerca de 2 mil reais Por mês Muito complicado Tudo isso E assim que sair Mais alguma informação Sobre esse assunto Eu vou estar trazendo Aqui para vocês Então por isso Que é muito bom Você ser inscrito E ativar o sininho De notificações Porque qualquer coisa Eu vou estar atualizando Beleza? Bom gente Isso foi o vídeo de hoje Trazendo essas duas informações Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Antes de até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tchau 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 Tchau